Oi gente, tudo ok? Bom gente, quem me acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, principalmente no Instagram, deve ter reparado que minhas fotos de um tempo pra cá, elas foram melhorando muito. Então eu fui juntando, na verdade, várias dicas de várias pessoas. Fui testando também as dicas, porque tem muita dica aí na internet que, gente, é fake, tá? Não dá pra confiar, é falso. E eu fui fazendo e fui vendo o que ia melhorando as minhas fotos. Como as minhas fotos, a maioria eu tiro pelo celular, então eu pesquisei muita coisa que tá dando certo. E eu acho muito justo, né? Eu vim compartilhar isso com vocês, porque assim como eu melhorei, você também pode melhorar. Então eu vou hoje falar um pouquinho pra vocês sobre como tirar uma foto bem tirada, assim, pra evitar o máximo de edição, porque a gente sabe que quanto menos edita, mais natural, mais real, mais bonita e mais as pessoas vão gostar daquilo que estão vendo. Então eu vou contar essas dicas pra vocês e vou fazer uns outros vídeos falando sobre os apps que eu ando usando pra editar fotos, que eu acho que vai ser bem legal esse vídeo também, que vocês vão gostar bastante. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, por favor, não se esquece de clicar aí no gostei, de se inscrever no meu canal, me pedir mais vídeos assim, tá bom? Pra mim ter certeza que vocês estão curtindo esse tipo de assunto aqui no canal. E também vai me seguir nas outras redes sociais que vocês vão acompanhando aí minha evolução. E esse 2018, quem sabe, né? Eu não evoluo mais ainda e trago mais dicas aqui pra vocês. A primeira dica é pra você apoiar bem a câmera. Gente, não adianta. Se você deixar a câmera um pouquinho torta, pra frente, pra trás e tal, na hora de tirar a foto, ela pode mexer na qualidade, sabe? Porque aquele quadradinho lá que fica no celular, ele tem que fixar em alguma coisa. Então se tiver tortinho, não vai conseguir fixar. Se você deixar num lugar retinho, já adianta bem, tá? A chance de não ficar nítida é muito baixo. A segunda dica é você testar o lugar de iluminação. Sim, gente. Por quê? Às vezes o sol tá de um lado, aí você vai do mesmo lado do sol, por exemplo. A foto que você vai tirar vai ficar escura. Então antes de você tirar foto de você mesmo, pega alguma coisa, não sei, um galho de árvore, alguma coisa, coloca num ponto e tira uma foto daquilo. Por quê? Vou explicar outra coisa pra vocês. Às vezes você colocando alguma coisa ali na frente, pra câmera focar, ela muda um pouco a iluminação, entendeu? Então, tira a foto de alguma coisa. Vai de um lado, vê se não ficou bom. Às vezes você tira até a foto sua, né? Fica ali, vê se ficou bom a iluminação. Se não ficou, vai do outro lado, vai um pouquinho mais pro lado, e vai acertando a iluminação. Que quando você achar o ponto certo ali, aí você vai embora. A terceira dica é pra você usar a câmera traseira. Gente, a câmera frontal, a qualidade dela é sempre mais baixa do que a câmera traseira, tá? Então, usa sempre a câmera de trás, limpinha ali, tá? Uma vez eu tirei um monte de foto e as fotos ficaram tudo borradas. Quando eu percebi, era a lente suja. Outra coisa sobre posicionamento da câmera, é você posicionar ela na metade da sua cintura. Se você deixar a câmera muito pra cima, vai ficar estranho o teu corpo, entende? Se você vai tirar foto de corpo todo. Se você tirar embaixo, também vai ficar estranho. Claro que são ângulos diferentes, que os profissionais usam pra pegar uma melhor imagem e tal. Mas como você não tá se vendo do outro lado, então você precisa tirar de um jeito uniforme. E que seu corpo, tipo, vai ficar tudo nítido, assim, parte de cima, parte de baixo. A minha dica é, posiciona a câmera no meio, assim, na direção da sua cintura, você posiciona a câmera longe, né? Até você ver o corpo todo, daí você vai tirando foto e tal, pra ver. Ah, eu tava cortando meu pé, vai um pouquinho mais pra trás. Mas deixa sempre nesse rumo, nessa direção, que daí vai ficar, tipo, uniforme, assim, sabe? Me entenderam? Outra dica, bem legal, é pra você pesquisar antes poses. Existem umas poses que as famosas fazem, assim, as modelos fazem, e que são muito legais. E que toda digital influencer dá uma olhadinha e fala, hum, da próxima vez vou segurar o braço aqui, vou colocar um chapéuzinho, vou colocar a mão no chapéu. Enfim, sempre tem um truquezinho ou outro que dá pra você reaproveitar e remodelar, aí, ao seu gosto, ao seu jeito, né? Claro. Então, pesquisa poses que você goste antes. Isso agiliza o processo de criação, aí, das suas fotos. E outra dica, bem legal, que também agiliza você acertar a foto, é você colocar o look, né, que você quer tirar foto, e ir com calma pra posição. Por quê, gente? Isso já aconteceu muito comigo. Coloca um acessório lá, tá, um jeito, aí ele arruma, joga o cabelo pro lado e arruma o cabelo e tal. Aí, na hora de foto, coloquei lá o temporizador lá, 10 segundos. Sai correndo. Gente, aí foi caindo, caindo colar, caindo brinco, porque o brinco eu não tinha colocado taxa, eu só tinha encaixado. E aí foi caindo tudo, o cabelo já tava todo despatifado. Então, vai com calma, coloca a roupa, vai bem bonitinha andando e tal, coloca o máximo do temporizador que tiver, nem que você fique na pose lá congelada, sabe? Mas, deixa, gente, porque daí pelo menos você vai garantir que você vai tá arrumadinha ali na frente da foto, sabe? E isso, gente, sério, parece bobagem, mas olha, agiliza muito pra que a foto desce. Bom, então as dicas foram essas. Se você tiver alguma dica aí, quiser me deixar aqui nos comentários, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!